Esse final, cara, vamos lá, essa, essa, a história dos anéis de poder, né, é um dos subplots ali, não subplots porque é muito grande, né, mas uma das linhas, assim, do Tolkien que eu mais gosto, cara. Acho fascinante, assim, o valor temático da coisa, de você, ah, são anéis com poderes, assim, né, o que a gente vê na fantasia pra caramba, anel que solta fogo, assim, não sei o que, aqui é outra parada, maluco, é um teste de caráter o negócio, do início ao fim. Tudo que vem, tudo que vem, desde Fëanor, que a ideia começa lá, né, 3C, o Marius, né, começa lá e tal, a coisa vem ali, assim, né, desde Melkor, querendo fazer suas próprias criações, aí, né, colocam mal, vem 3C, o Marius e tal. Cara, você tem uma passagem de um tema de cobiça e ganância, pum, 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 do maior pro menor, tanto que vem do Vala e termina com o Hobbit resolvendo, tem que passar por todo mundo, pum, 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 aí quando chega no menor o cara resolve, aí ele consegue, entendeu? Entendeu? Então, assim, é uma coisa, cara, que eu descobri, pô, legal, tem anéis poderosos, né, quando vi os filmes, que coisa legal, que coisa interessante. É uma coisa que eu sei que eu vou entender de uma forma diferente no mês que vem e no ano que vem e tal, uma coisa muito rica, né, porque é muito falho, é falho, cara, o anel é legal, mas ele é falho, é uma queda, é um erro, né, até os 3. Isso é importante dos 3 serem os últimos. Eu não tenho problema com essa mudança só pelo fato de ser mudança, mas é por um significado que eu vejo minha visão aqui, visão particular. Por que eu acho interessante os 3 serem os últimos, né? Porque você tem essa sede de conhecimento, dessa sede do paraíso independente, da criação do paraíso independente, onde os elfos podem ser controladores do seu próprio paraíso sem ter que se mudar lá pra terra onde tem outro síndico, ele quer ser o síndico, mas, né, do paraíso dele, tem uma ganância e uma cobiça. Que ele brimbor pega esses conhecimentos com Sauron, né, vão criando ali, ele tem, ele dá essa chance, e começa com os anéis pequenos, aqueles de ensaio, então você vê que tem uma curva de aprendizado. Começa aprendendo ali, fazem os 16 grandes, que são diretamente tocados por Sauron, por isso que transformam em Nazgul, por isso que estão infectados diretamente. Mas ele é malandro, e no final ele fala, eu vou fazer 3, eu vou superar as 3, Silmarilson, ou vou tentar chegar perto. E eles vão ser meus, porque eu peguei o conhecimento do cara, que é esquisito, aquele weirdo lá, e eu vou dominar isso aqui. Eu vou fazer uma coisa que é élfica, que é pura, porque eu sou bom, sou o Celebrimbor. E ele erra, porque eles ainda são sujeitos ao 1. Então por que é importante os 3 serem os últimos? Porque é o ápice da habilidade dele, é quando ele tá mais experiente. Ele não é o Celebrimbor level 20, ele é o Celebrimbor level 90. Tanto que Tolkien diz, esses são os que Sauron mais queria possuir, porque são os mais poderosos. São, sim, mas junto com esse poder, ainda vem Sauron. Ele não consegue separar, no auge do poder do Celebrimbor, ele ainda não consegue separar o mal do bem, porque o que foi plantado junto do conhecimento do mal, não vai se desvencilhar, cara, não adianta. Você pode ficar mais mil anos tentando fazer isso aí. A coisa ainda é maligna. A coisa ainda é maligna, é falho. Ah, isso gerou uma mega discussão lá no meu canal, e eu entendo, tem muitas visões disso aí, minha visão é completamente particular. Mas o anel não é bom, cara. O Elrond fala, eles não deviam ter sido feitos, cara. Porque aquilo só existe enquanto o mal existir. É uma preservação falha, é a luz falsa. Sabe quando o Finrold fala no início da série? Pra qual luz a gente deve olhar? Pra luz verdadeira ou pra falsa? E ele fala, cara, tem hora que a gente vai ter que ver na hora. Porque não é fácil de saber. E o anel é isso. Ele é uma luz falsa. No livro, eu tô falando. No livro, ele é uma luz completamente falsa. Porque quando Sauron chega em Eregion, ele é dito como Sauron. Por isso que é importante ele ser revelado no início. Porque você sabe tudo que ali é maligno ou não. Ao longo daquele pequeno trechinho que ele descreve a criação dos anéis. E quem aceita isso e não. Exato, exato. Ninguém sabe quem ele é. Galadriel? A Galadriel fica, não, não vou lidar com esse cara. Ela é o maior obstáculo dele. Tá lá no conto Sinacabados. Mas o que Lebrimbor quer? Ele dá a chance ao erro. Né? Ele paga pra ver, pô. Dizendo tudo isso. Dizendo tudo isso pra quê? É puramente ganância ali. Cobiça. Tem uma intenção boa, que é embelezar a terra. A intenção não é dominar o mundo, né? Não é fazer uma coisa ruim. A intenção é legítima. Vamos fazer uma coisa pra embelezar? Legítima não. Mas ela não é puramente dominadora. Ela não é puramente dominadora. A intenção dos elfos. Mas ela é gananciosa. Né? Fato. Ponto. É o sentimento principal ali. É o que causa queda. É o que ferra todos os povos, cara. É o que ferra todo mundo aquilo. Entendeu? É um problema que eles não conseguem resolver. Porque quando eles vão tentar destruir os três, eles falam. Eles não encontraram as forças. Eles não conseguem destruir. Eles não conseguem abrir mão mais daquilo. Por isso que os três são falhos. Olha como é interessante. O poder dos três faz eles não serem... Tem um lado bom. Protege. Luta. Enfim, ele é usado. Mas foi a vontade de você ter esse poder que fez eles serem criados e também não serem destruídos. Porque a galera não quer desapegar daquilo, né? Fala, caramba. Isso é uma armadilha. A gente tá pensando aqui agora com a cabeça no fim da história. Ah, o Frodo vai vencer. Então os três foram bons. Tipo assim, no fim da história ajudou porque eles conseguiram destruir o anel. Mas lá quando é feito, aquilo era uma armadilha. Porque ele era tão bom que era uma droga. Um negócio que você queria usar. E se o Sauron tivesse um anel, você ia cair na dele, cara. Os três são falhos. Resumindo. E eles sabem, os elfos sabem que se eles não quisessem definhar, eles tinham que ir embora para as terras imortais. Porque também eles sabem que eles são os primogênios e que eles têm que preparar a terra média para a chegada dos seguidores, que são os homens. Então a decadência vai vir. Isso aí é inevitável. Então eles estavam tentando evitar o inevitável, né? E sabiam que era errado o que eles estavam fazendo. E aí qual que é a minha grande diferença? Puxando agora para o que você falou, que é o desvanecer. Como o desvanecer da série é urgente, os anéis se tornam uma ferramenta para enfrentar o mal. O Gil Gallaght fala no início da série. É o ponto de vista dele e até agora não teve nada que contrariou totalmente, assim, de fato. Mas ele fala, olha, se a gente não tiver esse negócio, a gente vai ter que ir embora. E se a gente for embora, o mal vai tomar o mundo. Então os anéis são uma forma de impedir o mal de tomar o mundo. É uma coisa muito mais boa do que aquela ganância cobiça dos livros, entendeu? E isso, eu acho, é tipo assim, meu problema não é a mudança pela mudança. É o valor temático, a implicação temática expressiva dessa mudança. O anel, tanto que essa coisa, voltando para Galadriel agora, ela é que define que vai criar o anel, né? Porque ela vê aquilo como uma forma de enfrentar o mal. Cara, se eu sair daqui, o mal vai tomar o mundo, porque o Sauron está lá, acabei de ver, ele está aqui mesmo. Eu preciso desse anel. Tem uma intenção legítima, é honrada, é quase altruísta. Tudo bem que ela tem uma cedinha de poder ali, que ela dá um sorriso, mas a situação construída, ela é mais boa do que nos livros. E eu acho muito importante você ver os anéis sendo a causa de uma falha maior do que foi. Gente, falei muito. Não, mas... Descurso, né, agora? Eu super concordo, porque no livro você sabe que os elfos são mal intencionados. Ou seja, eles fazem o anel por quê? O Tolkien falava mesmo. Eles queriam ser... Porque aqui na Terra-média, os Noldor, eles eram o topo da pirâmide. Lá em Valinor não era tanto assim. Lá em Valinor todo mundo era igual. Aqui na Terra-média, eles eram os big boss. Então eles queriam ter essa hierarquia, esse status, e ainda queriam ter a bem-aventurança e a vida pulsante de Valinor. Eles queriam ter os dois e se abdicar de nada. O objetivo dos anéis é, vamos fazer isso. E aí eles forçaram. Então é de fato uma dominação, uma vontade de sobrepujar o que é natural, sobrepujar o tempo. Já na série, parece mais altruísta. Eu concordo com o que você disse. E também acho que o Kennedy, no nível 20, tinha que amadurecer muito para forjar os três. E aí isso acaba meio que... Tipo assim, facilita para o personagem ele tomar essa decisão. Porque ela não é tão falha, eu acho, entendeu? É uma forma de terminar a coisa com uma nota muito positiva no momento que eu acho que tem que ser uma nota mais negativa. Tipo assim, eu não sei como interpretar aquela decisão da Galadriel no fim da temporada. Eu acho que eles vão precisar reverberar isso. Eu não sei, cara. Eu não sei o que fazer com aquilo, entendeu? Porque no livro ela é categórica. Esse cara é esquisito. Ela não sabe quem ele é. Mas ela não dá chance ao erro. Ela é a maior adversária dele. Eles falam, né? Pelo menos numa das versões ali. E aparentemente na luta ali perto do lago, isso fica aparente que eles pisaram nesse campo também, né? É, eu acho que eles tentaram introduzir de certa forma, só que foi o que o Kaique falou. A gente fica meio no escuro, mas naquele diálogo do... Eram pra ser dois, né? E aí ela vira e fala, um corrompe, dois dividem, três tem um equilíbrio. Então, tipo, eu virei e falei, mas e aí? Ela tá ou ela tá offline na situação? Então, a gente realmente não entende direito... Eu não sei o que fazer com isso, cara. Eu acho que a gente não sabe o que lê dessa situação. Não existe nem o meio cinza, né? Nem aquele meio acinzentado de entender o dilema lá. A gente realmente não entendeu, porque a Galadriel viu um problema lá e aí ela surgiu com uma possível solução. Só que a gente não entende se essa solução é com base no bem maior, é com base no interesse próprio. A gente não conseguiu ter essa interpretação. É, tipo assim, o problema... A dúvida, ela pode ser interessante, né? Você tem um personagem tão complexo que ele te deixa assim, cara, o que esse maluco tá fazendo? Isso pode ser legal, mas eu acho que a série já afirmou que a coisa tá sendo um pouco mais... Tem mais virtude do que deveria ter nessa decisão. E ela é muito importante pra mim, no significado dessa história inteira, sabe? Tanto que a Galadriel termina a temporada falando, se ele voltar, ninguém vai lidar com ele. Ela faz isso, que é aquele papel do conto sinacabado dela se opor ao Sauron. Tanto que eu fiz até um vídeo há pouco tempo sobre isso, ontem, sei lá, que saiu. Isso é o gancho pra eles recriarem esse conflito na construção dos próximos anéis, na minha opinião. Porque ela tá contra ele e o Celebrimbor tá meio... Não falei nada ainda. Ele não sabe que ele é o Sauron. Ela sabe, por isso que ela é contra. Ele não sabe. Então ele tem tudo pra cair na dele de novo. Mas, beleza, depois a gente fala disso. Mas é isso, cara. Ela meio que se opõe ao Sauron, mas ela leva o plano dele adiante. Entendeu? Com uma coisa que, na construção da série, parece ser positivo. Mas eu não sei muito bem o que pensar. Porque, tipo assim, a verdade é que assim que o Sauron pegar o seu um anel, não sei quanto tempo ele vai ficar com ele na série. Mas eles não vão poder mais usar os três. E aí? Eles vão embora? Pra Válino? Porque não vai poder usar mais o anel. E eles vão adormecer? Tipo assim, ó, quinta-feira a gente vai ter que ir embora se não tiver esse negócio. Entendeu? E aí? Quando eles tirarem os três, o que vai acontecer? Eu não sei, entendeu? Eu acho que tem, facilitou pro personagem. Ela toma uma decisão que é uma parada, é um erro, e ela é menos erro na série. Essa é a minha visão. E isso tem um significado muito específico. Fala. 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 Legenda por Sônia Ruberti